E aí gente bonita, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer um breve, um breve vídeo, porque eu tô indicando, vou indicar pra vocês alguns canais que eu curto muito e que são pequenos, são mais ou menos parecidos com o meu assim, entendeu? Em termos de inscritos e tudo mais. Tem muita galera hoje em dia que faz vídeo massa, vídeos com conteúdo incrível pro YouTube e que não tem tanto reconhecimento assim, o reconhecimento que talvez eles merecem. Então eu vou indicar pra vocês agora alguns canais que eu me amarro muito e que são bons pra caramba e que vocês têm que se inscrever. Então galera, é com muita satisfação que o primeiro canal que eu indico vocês a se inscreverem porque eu tenho meio que uma história com esse canal, vocês já devem saber o porquê, porque eu expliquei no meu vídeo do Réveillon, é o 123Vitório123. Ele, não sei o que aconteceu com o Vitório, acho que ele pirou na batatinha, eu não sei o que aconteceu no começo desse ano, de 2016, que ele resolveu reativar o canal dele. Então tipo assim, o cara vai postar vídeos agora, ele vai continuar postando. Só tem um vídeo agora no canal dele, que é esse último que ele gravou, falando que ele ia voltar com tudo com o canal e tudo mais. Então, sério, se inscrevam. Se inscrevam porque vocês vão curtir muito. Eu me identifico muito com o canal dele. Ou eu vloguei, só existe por causa do canal do Vitório. Então, vocês sabem a história que eu contei no outro vídeo, então vão lá e assistam o vídeo do Réveillon que nele eu tô contando sobre. Mas sério, eu fiquei muito feliz. Foi uma notícia, assim, pra, sei lá, começar meu 2016 com tudo, assim. Porque, cara, o Vitório é muito gente boa, é muito gente fina. Ele já me ensinou muita coisa, então, assim, dê esse apoio pro cara porque ele merece muito. O próximo é o canal do Matheus no Comando, que também é uma pessoa que me ajudou muito mesmo. Então o canal dele é incrível também. Recentemente ele teve strike no canal antigo, na real não foi strike, só parou de monetizar os vídeos dele. Não sei o que aconteceu, deu um problema lá no Google AdSense. Daí ele teve que criar um canal novo e tudo mais. Então eu vou deixar aqui embaixo o canal novo dele. Se inscrevam, porque o cara tava com 1.500 inscritos quase. E agora ele teve que começar a criar um canal do zero com 300 e poucos. Então, cara, é muita justiça. É muita justiça, na boa. Então, se inscrevam. Se inscrevam porque ele merece muito. Os vídeos dele são muito bons. Eu me identifico pra caramba. O próximo é o canal do Mike Santiago. Beco Sem Saída. O canal dele também vou deixar aqui embaixo. Ele já falou de mim no canal dele. Eu tô retribuindo, falando do canal dele aqui no meu vídeo, né? Muito obrigado, cara, de verdade, por ter falado do meu canal no teu vídeo. Então, assim, ele é muito legal. Ele posta uns vídeos muito engraçados, sério. Se vocês querem rir, vocês querem um canal legal pra se divertir e tudo mais, se inscrevam no canal dele. Então é isso, galera. Esses três canais são três canais de pessoas que eu gosto muito. Que eu meio que me identifico muito. E tenho certeza que se vocês gostam do meu vlog, vocês vão gostar desses canais também. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha aqui embaixo. E, por favor, se inscrevam nesses canais porque vocês não irão se arrepender. Mas então é isso, galera. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.